Instituída na cidade após a enchente de 1979, a Caritas Diocesana de Araçuaí celebra seus 40 anos de trabalhos comunitários, atuando na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. No último dia 13 de fevereiro, a Caritas Diocesana de Araçuaí completou 40 anos. Uma missa presidida pelo padre Carlos Badaró, que inclusive foi presidente da Caritas entre 1998 e 2005, marcou as comemorações da entidade que trabalha com parcerias e projetos que contribuem para o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha no que diz respeito à difícil convivência com o semiárido. O papel de mobilização social, de políticas públicas, que naquela época nem falava de políticas públicas ligadas ao Estado, que a Caritas então teve a coragem de desempenhar isso. E a grande mobilização que veio fazer nesses tempos, com o agricultor, com a agricultura, com o homem do campo, com a mulher, então as nossas comunidades, as SEBs, então todo esse movimento que a Caritas fez e de apoio nessas pessoas é de suma importância. Atividades voltadas para a economia popular solidária, geração de renda, segurança alimentar e nutricional, grupos de mulheres, crianças e adolescentes e participação em políticas públicas são os eixos dedicados pela Caritas. E durante esse tempo de caminhada, gerou belos frutos. A Caita que trouxe lá foi a caixa de 52 mil litros, que é para produção para animais e hortaliças. E depois a Caita também trouxe, foi um viveiro que é muda nativa e frutiça. Tem também o banco de sementes que contribui, troca de experiência com as famílias, troca de sementes, tanto de hortaliças e também de hortaliças e de frutiças também. E melhorou muito as nossas comunidades, que é 54 comunidades, que tem essas caixas de 52 mil litros que caiu água da chuva, que graças a Deus melhorou muito a saúde das famílias. Fundada na Diocese de Araçuaí por Dom Silvestre Luiz Escadian, em 13 de fevereiro de 1979, surgiu primeiramente com o intuito de atender as vítimas da grande enchente ocorrida em Araçuaí e região no mesmo ano. O Padre Tamar, também fundador da entidade, foi diretor financeiro entre 1979 e 1981, e presidente de 1981 a 1984, e falou com nossa equipe sobre o sentimento de satisfação. É questão de esperança. Ela sempre esperou. E a coisa aconteceu. Mas uma esperança dinâmica. Com os projetos, com o planejamento e com a ajuda dos funcionários da Caritas. E também com o apoio da comunidade. Tendo uma forte marca social, a Caritas trabalhou ao longo dos seus 40 anos, buscando melhores condições de vida para e junto com o povo do Vale, ajudando a encontrar saída para os seus problemas, principalmente a falta de água. É indiscutível a pertinência e relevância da Caritas no Vale. Um Vale que, cada ano que passa, o processo de desertificação aumenta. Então, eu como responsável pela carta da Florei, com todos vocês, como o Diego diz, os cretanos, nós temos que assumirmos. O Vale é nosso e não merece ser tratado como alguns políticos tratam o Vale. Alimentação nutritiva, balanceada e de qualidade. Essa é a receita do restaurante Panela no Fogo. Contamos com até três opções de carnes, duas opções de frutas e oito tipos de saladas. Sobremesa grátis, self-service com balança, à vontade, prato feito e marmitex. Fazemos a entrega de marmita em domicílio ou mensal. Ligue 3731 2155 e venha se deliciar. A Asa Leste possui uma linha completa de produtos de limpeza elaborados com toda a tecnologia e dedicação para que você tenha sempre à mão um produto de qualidade, eficiente, acessível e ecologicamente correto. Experimente! Os produtos Asa Leste vão te surpreender. Asa Leste Produtos de Limpeza. A essência da natureza em sua casa. Mecânica Apolo. Oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até quatro vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Super Gás Brás. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039000. Super Gás Brás. Agente nova, sua energia se renova. Essaatura daqui deve ser gravíssimamenteケ six anos?! Os 16 17 17 17 19 Obrigado.